Bom dia para a nação americana, terça-feira de trabalhos no CT Lana Drummond, ontem a turma se reapresentou no período da tarde, hoje o trabalho pela manhã. Nesta segunda-feira foram três novidades que eu vou destacar aqui. Primeiramente a chegada de um novo zagueiro, o Lucas Cavalcante, o Lucão, 28 anos, 1,87m, natural de Brasília, ele é zagueiro. E um detalhe, revelado pelo São Paulo, se profissionalizou em 2015 e em 2017 foi emprestado ao Estoril de Portugal. Ele tem passagens ainda por equipes aqui do futebol brasileiro, Guarani de Campinas em 2023, no ano passado, com 50 jogos, e defendeu também as equipes do Mirassol e do CSA, além do Goiás. Estava no futebol grego, na equipe do OFI. Chega para assinar contrato até o próximo ano, o meio da próxima temporada. Ele já está no CT Lana Drummond, chegou ontem já iniciando a bateria de exames para posterior assinatura de contrato. Então é reforço chegando para a zaga e tem jogadores que estão deixando o departamento médico. Daniel Borges, lateral direito, recuperado de lesão muscular na parte posterior da coxa direita. E o Vinícius, atacante, que está emprestado pelo Goiás, recuperando-se de uma lesão por estresse na coluna. O Daniel Borges está um passo à frente, então os dois iniciaram um trabalho de transição para o jogo contra o Amazonas no sábado. Talvez dê para o Daniel Borges. O Vinícius, eu não acredito. O América que ontem anunciou uma mudança importante no seu futebol feminino. A Luísa Parreiras, que chegou ao América cinco anos atrás, atuou como coordenadora, supervisora e era atualmente a gerente de futebol das Espartanas. Tem no seu currículo o acesso à Elite no ano passado e essa temporada a permanência no time feminino do América Elite. Ela está deixando o América e já tem um novo gerente de futebol. É o Daniel Paiva, ele que já atuou no América em 2022 como supervisor do futebol e agora ele retorna como gerente. Estava na equipe do Palmeiras, então a América fazendo a mudança na gerência de futebol do time feminino das Espartanas.